O que ficou, filho meu, de um sonho, de uma esperança, de uma vida inteira? A não ser teu olhar manso e conformado, um filho só e a casa vazia, um pai antigo e pobre, a tristeza enorme, que nem sabe ser saudade. Conta, meu pai, que eu sou irmão do povo, repete a canção com tudinho, com tudo de novo. Conta, meu pai, que eu sou irmão do povo, repete a canção com tudinho, com tudo de novo. Filho meu, que ficou, da vida assim conformada a não ser um sonho, um olhar inteiro e manso, de esperança. Conta, meu pai, que eu sou irmão do povo, repete a canção com tudinho, com tudo de novo. Conta, meu pai, que eu sou irmão do povo, repete a canção com tudinho, com tudo de novo. Da esperança vazia, que não sabe ser nenhum sonho numa casa pobre, de um pai conformado, de um filho só. Conta, meu pai, que eu sou irmão do povo, repete a canção com tudinho, com tudo de novo. Conta, meu pai, que eu sou irmão do povo, repete a canção com tudinho, com tudo de novo. Conta, meu pai, que eu sou irmão do povo, repete a canção com tudinho, com tudo de novo. Conta, meu pai, que eu sou irmão do povo, repete a canção com tudinho, com tudo de novo. Conta, meu pai, que eu sou irmão do povo, repete a canção com tudinho, com tudo de novo. Conta, meu pai, que eu sou irmão do povo, repete a canção com tudinho, com tudo de novo. Conta, meu pai, que eu sou irmão do povo, repete a canção com tudinho, com tudo de novo. Conta, meu pai, que eu sou irmão do povo, repete a canção com tudinho, com tudo de novo. Conta, meu pai, que eu sou irmão do povo, repete a canção com tudinho, com tudo de novo. Conta, meu pai, que eu sou irmão do povo, repete a canção com tudinho, com tudo de novo. Conta, meu pai, que eu sou irmão do povo, repete a canção com tudinho. Obrigado.